Por que você chama aqueles atrações ou curvas na estrada Montanha Russa? As simples por culpa do Napoleão? Espera aí, mas por que Napoleão? E como na própria Rússia, os russos chamam Montanha Russa? Montanha daqui mesmo! Assisti esse vídeo até o final e eu vou explicar para você tudinho Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou russinha que estuda português E desde eu cheguei no Brasil, essa foi uma das perguntas número um A como vocês chamam na Rússia a Montanha Russa? Entendo a sua curiosidade, gente, então bora! Só antes de começar a única coisa, se inscreve no meu canal, ative o sininho e apoie esse vídeo com o like Já se inscreveu? Vamos! Da onde vem esse nome? Montanha Russa Os russos amam se divertir nas montanhas desde os séculos As papéis falam que a primeira informação sobre diversões nas montanhas na Rússia apareceram mais ou menos no século XVII Mas provavelmente isso aconteceu até mais Cedo ou só antes pessoas não escreveram sobre isso para o futuro E os russos criaram essa atração tanto tempo atrás? Não, gente! Aquela montanha russa do século XV não tem muito a ver com as montanhas russas nos parques de diversões dos nossos dias Isso foi montanhas do gelo e neve! Sim, na Rússia a gente adora muitas feriadas que acontecem na época do inverno E os russos criaram muitas atrações mas o principal, mais popular e amado foi cair ou sair da montanha cheia de gelo até o final Mas depois chegava verão, chegava calor e os russos não tinham mais nem gelo nem neve Os russos estavam com tanta saudade dessa atração amada que eles criaram as montanhas da Madeira E depois criaram carrinhos para essas montanhas Provavelmente para não estragar bundinha quando você está se divertindo na Madeira E acredita, e nos nossos dias, na Rússia, no inverno essas atrações das montanhas do gelo e neve extremamente popular Os russos adoram Eu realmente também amo Metade da minha infância passou naqueles montanhas Essa coisa foi sempre popular porque todo mundo pode fazer Isso é literalmente grátis Só precisa achar uma montanha Agora tem bem legais, extremal, em alguns parques de diversões do inverno Até para as pessoas adultas porque às vezes comem uma sal, comem uma sal, gente Então uma coisa histórica que a gente chama montanha de neve E existe até agora E agora na nossa história entra Napoleão Depois do que os russos derrotaram o Napoleão O que eles começaram a fazer? Eles começaram a comemorar sua vitória, festejar, alguma coisa assim E para se divertir até mais, eles construíram a mesma montanha do neve e gelo Na França, no rio Sena Aquele rio na França que tem no Paris e na outras cidades Os franceses ficaram chocados Eles descobriram que pode se divertir até no inverno, no neve E eles chamaram isso E como vocês sabem que muitos países estavam dentro dessa guerra com Napoleão Outros países também perceberam essa atração E muito rápido essa inventação e esse nome se espalhou na Europa Assim já as pessoas nos países França, Espanha, Holanda, Itália Já sabiam que existe montanha russa Assim outros países também começaram a falar montanha russa E você sabe o que aconteceu depois? Mais tarde, no final do século XIX Um americano que chama John Taylor Ele criou o primeiro prototipo das montanhas que a gente tem agora nos parques de diversões Do metal com todas essas coisas, vocês entendem? Mas para as pessoas na Europa, qualquer atração como essas montanhas Já tinha associação com montanhas russas Então eles chamavam montanha russa Que curioso, né? Mas o que sobre a Rússia? Como nós russos chamavam essa atração Quando esse americano John Taylor inventou a montanha dele Os russos perceberam isso como uma coisa diferente do atração deles Por alguma razão as pessoas na Rússia não tinham essa associação que é a montanha nossa do gelo Ou da madeira que só chega assim, né? Com essa inventação americana Para eles isso foi alguma coisa nova, tecnológica, legal E os russos gostaram, amavam também muito, compraram dos Estados Unidos E começaram a chamar em homenagem do criador Montanha americana O que significa que na Rússia a gente chama montanhas russas Montanhas americanas? Não exatamente assim, gente Antes, sim, pode ser Mas essa informação é um pouco velha No início desse século Os russos perceberam que O mundo chama as montanhas A montanhas russas E a gente chama montanhas americanas Que é confuso Além disso, os empresários russos notaram uma pequena problema Que quando os turistas chegam para a Rússia Eles procuram, buscam no internet algumas montanhas russas Porque eu estou na Rússia Finalmente eu vou ver montanhas russas na Rússia Se divertir E eles não podem encontrar nada Eles não podem encontrar nenhuma montanha russa Então, mais ou menos 20 anos atrás Os empresários decidiram tentar usar esse nome na Rússia Por que não? Então, nos nossos dias na Rússia Você pode encontrar alguma mistura Entre os nomes montanha americana e montanha russa Nas algumas cidades pequenas ainda As pessoas chamam montanha americana Mas nas cidades mais grandes na Rússia Por exemplo, o segundo maior parque de diversões na Rússia Ele é localizado em São Petersburgo E lá tem 3 ou 4 tipos de montanhas E eles se chamam montanha russa E nesse região, as pessoas mais jovens Já se acostumaram a falar montanha russa Por que eles cresceram, vendam esse parque com esses nomes para eles Isso já alguma coisa normal Que curioso! Que chocante! Talvez você está curioso sobre outras coisas da Rússia Se os russos realmente bebem vodka? O principal secreto do Strogonofi russo E esses vídeos já estão aqui, gente, esperando para você Você tem algumas outras perguntas sobre a Rússia ou curiosidades? Escreve o dinheiro nos comentários E esse vídeo foi bem interessante e útil Então apoia com o like Inscreva-se no meu canal E até a próxima, gente! Beijo no coração! Tchau, tchau!